O decreto está abaixo da Constituição, estamos de um país livre. Eu não vou sair daqui. 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 Eu sou uma pessoa livre. Mas eles estão falando que aqui a praça está fechada. É, não, está falando que não pode caminhar por lugar nenhum, não pode ficar por lugar nenhum, entendeu? É só uma pessoa livre. Aqui é um país livre. Aqui não é como livre. Quando eu estou livre, vai lá na China, onde o PT está se afiliando. Aqui não, aqui é Brasil. Mas existe um decreto. Mas a Constituição está acima do decreto. Se alguém me tirar daqui, o advogado do meu marido vai estar sabendo isso aí. Está vindo daqui a pouco aqui. É só isso aí que eu falo. O advogado deve estar vindo aqui um pouco. Ele está vindo aqui já? Não, daqui a pouco. Se alguém ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro. Cadê os craqueiros das praças? Aqueles que não pegam. Cadê ontem? Assaltaram uma velha da Santa Angelina. Bateram na velha. Cadê? Cadê alguém que foi cuidando da velha para ver se ela não era assaltada? Não. Eles vão pegar a pessoa do bem. Pessoa de bem. É isso aí que eles querem. A gente tem que receber uma ordem. A gente tem que tomar conta das praças. A Constituição está acima de qualquer decreto que for. É isso aí. É que tem um julgo de uma determinação. Esse circo de coronavírus não funciona comigo. Esse cirquinho de coronavírus aqui armaram para implantar uma ditadura comunista. Comigo não funciona. Eu sou uma pessoa livre. Mas ela sabe que não é cirquinho no país, no mundo inteiro. O mundo inteiro está fazendo circo? Claro. O comunista quer roubar todos os países para ser a dona do mundo. E o Dória está junto com isso aí. Dória, PT, está tudo junto com isso aí. Eu fiz esse cirquinho. Eu sou uma pessoa livre. Aqui ninguém me tira. Na rua ninguém me tira. Quero ver. Vou falar com o pessoal da guarda então. Ver o que eles têm a dizer sobre o decreto que está... A Constituição está acima de qualquer decreto. Não tem essa por aí. Mas a determinação também do Supremo Tribunal Federal... Acima de qualquer decreto. De que a vida vem primeiro do que a economia. Por isso a determinação. Inclusive nos países como Estados Unidos e tudo mais. Existe o lockdown. Que a gente vai provavelmente entrar aqui no estado de São Paulo também. Eles são tudo no mesmo mundo, no mesmo inquieto. É com multa. Essa senhora, qual o nome da senhora? Não interessa o meu nome. É, o nome dela ela não quer passar. Mas ela disse que ela não vai sair daqui por nada. A gente vai tentar entender. Então, qual vai ser a medida tomada nesse caso. Se ela fica, se ela sai. Se realmente o que ela está dizendo da Constituição faz sentido num momento grave como esse de pandemia. Pode dar impredito, mas... Quanto ao decreto que a Prefeitura foi fechamento das praças, o não cumprimento desse decreto está repetido. Na verdade, eu vou ter que procurar a verdade a desobediência. Desobediência. A desobediência, então, ela é cinquada no caso do Código Civil. A senhora pode processar, senhora, porque a senhora está numa praça pública, aqui é a área livre. Como jornalista, como a senhora tem o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer imagem. A senhora pode ficar à vontade, viu? Processar o jornal do Madalena, Marcelo Bonho, é meu nome. Se ela precisar, fica à vontade. Então, é isso aí. A gente percebe que a pessoa não consegue compreender a situação, tanto da pandemia quanto da situação local. Ela incorre, então, nesse momento no crime de desobediência e também desacato. E a gente vai tentar descobrir, então, qual vai ser a ação da Guarda Municipal quanto a este crime de desacato e desobediência. Porque se existe um decreto municipal, ela vai ter que depois processar a Prefeitura ou o Estado se esse decreto realmente ultrapassa o limio, o direito dela da Constituição. Vamos ver, então, o que vai acontecer com essas ações. É isso aí, Madalena. Mais uma situação inusitada aqui na Praça dos Advogados, em Araraquara, em frente a Napoleão Selmidei, nesse momento. Não resiste, senhora vai começar. Não resiste, não resiste. Põe ao Gê, Manela. Não resiste, senhora. Infelizmente, você está preso. Não resiste, senhora. Não resiste, não resiste, não morda. Eu estou respirando. Eu estou respirando, meu esforço. Pente e vou surpreender a senhora, viu? Eu não estou respirando, só está no meu pescoço. Então, a senhora não resista. Não resiste, não morda. Não resiste. A senhora partindo agora, a senhora está preso. A senhora vai fazer força, vai se machucar. Só isso que vai acontecer. Nós não queremos machucar a senhora. A senhora vai fazer força. Vira ela. Vira ela. Vira o meu pedido. Ai, meu braço! Gira o corpo dela. Pronto. Não, gira o corpo dela. Ai, meu braço! Gira o braço sendo encontrado. A senhora está presa, infelizmente, viu? Não era isso que a gente queria fazer. É, beleza. Só pode trocar. Ó, gema. Virada. Está doendo o meu braço. Camila. Deixa eu ver. Ah, dia 10. Está doendo, meu braço aqui está doendo. Está doendo o meu braço. Comunista do inferno! Comunista! Viu, mãe? Eu sigo. Puxa saco do pé, temos comunistas. Viu, mãe? Puxa saco. Cadê que é bom? Madrena, nós estamos aqui com o Coordenador Executivo de Segurança na Praça dos Advogados aqui, próximo a Napoleão Selmidei, na descida da Napoleão Selmidei. Eudes, o nome do coordenador. Senhor Eudes, você pode contar pra gente o que aconteceu aqui na praça? A senhora desacatou os guardas municipais, nós acompanhamos, acompanhamos também a situação do não cumprimento do decreto. Qual foi a ação necessária nesse caso? Então, os guardas municipais estão cumprindo o que está determinado em lei municipal. E tentaram de todo jeito conversar e convencer, através da orientação, que ela saísse da praça. No entanto, a senhora estava muito revoltada, agressiva, falando que não ia sair, que tinha os seus direitos constitucionais, é claro que deve ser respeitado, mas deve ser respeitada a lei também, municipal. Com a minha chegada, eu determinei aos guardas municipais que desse voz de prisão nela, porque eu tentei também conversar com ela e convencê-la e não houve possibilidade. A partir de então, eu falei pra dar voz de prisão, ela reagiu com agressividade, ofensas, foi necessário o uso de força física, necessária para contê-la. Está sendo apresentada agora por desobediência e descumprimento da lei. Muito obrigado. Temos a ser. Muito obrigado, coordenador. Obrigado. Obrigado.